A Sabedoria da Bíblia Você acredita que o cristianismo é uma fonte inigualável de bondade humana? Você acredita que Jesus ensinou as virtudes do amor, da compaixão e do altruísmo melhor do que qualquer outro mestre que já viveu? Você acredita que a Bíblia é o livro mais profundo jamais escrito, e que seu conteúdo suportou tão bem o teste do tempo que só pode ter sido escrito por inspirarão divina? Todas essas crenças são falsas. As questões morais são questões de felicidade e sofrimento. É por isso que eu e você não temos obrigações morais em relação às pedras. Até onde nossas ações podem afetar a experiência de outras criaturas, de maneira positiva ou negativa, as questões de moral se aplicam. A ideia de que a Bíblia é o guia perfeito para a moralidade é simplesmente espantosa em vista do conteúdo do livro. Não há dúvida de que o conselho de Deus para os pais é direto e claro. Sempre que os filhos saem da linha, devemos bater neles com uma vara provérbios 13 e 23. Se eles tiverem a pouca vergonha de nos responder com insolência, devemos matá-los. Êxodo 21, Levítico 20, Deuteronômio 21, Marcos 7, Mateus 15. Também devemos apedrejar pessoas até a morte por heresia, adultério, homossexualismo, por trabalhar no sábado, adorar imagens, praticar feitiçaria e mais uma ampla variedade de crimes imaginários. Eis aqui apenas um exemplo da sabedoria eterna de Deus. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua própria alma te incitar em segredo, dizendo, Senhor, teu Deus, te dá, para lhe habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, Vamos e servamos a outros deuses que não conheceste. Então, inquirirás, investigarás e, com diligência, perguntarás, e eis que, se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então, certamente, ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente tudo que nela houver, até os animais. Deuteronômio 13, 6, 8 e 15 Muitos cristãos acreditam que Jesus acabou com toda essa barbárie, nos termos mais claros e imagináveis, e pregou uma doutrina de puro amor e tolerância. Mas não foi assim. Em vários pontos do Novo Testamento se pode ler que Jesus confirmou integralmente a lei do Velho Testamento. Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nenhum e um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado o grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5 Os apóstolos repetiram várias vezes esse tema. Por exemplo, veja 2 Timóteo 3. É verdade, claro, que Jesus disse coisas profundas sobre o amor, a caridade e o perdão. A regra de ouro é realmente um preceito moral maravilhoso. Mas numerosos mestres já deram essa mesma orientação séculos antes de Jesus, Zoroastro, Buda, Confúcio, Epicteto. Incontáveis escrituras discutem a importância do amor que transcende o próprio eu de maneira mais articulada do que a Bíblia. Sem ser imaculadas pelas obscenas celebrações de violência que encontramos em abundância tanto no Velho como no Novo Testamento. Se você acha que o cristianismo é a expressão mais direta e pura de amor e compaixão que o mundo já viu, é porque não conhece bem as outras religiões. Veja, por exemplo, o jainismo. Essa religião prega a doutrina da absoluta não violência. É verdade que os jainistas acreditam em muitas coisas improváveis acerca do universo, mas não do tipo de coisas que acenderam as fogueiras da inquisição. Você provavelmente pensa que a inquisição foi uma perversão do verdadeiro espírito do cristianismo. Talvez tenha sido. O problema, porém, é que os ensinamentos da Bíblia são tão confusos e contraditórios que foi possível para os cristãos queimar alegremente os heréticos nas fogueiras, durante cinco longos séculos. Inclusive foi possível para os mais venerados patriarcas da igreja, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, concluir que os heréticos deviam ser torturados, Santo Agostinho, ou mortos logo de uma vez, Santo Tomás de Aquino. Martinho Lutero e João Cavino defendiam o assassinato em massa de heréticos, apóstatas, judeus e feiticeiras. Naturalmente, você é livre para interpretar a Bíblia de outra maneira, mas não é espantoso que você tenha conseguido discernir os verdadeiros ensinamentos do cristianismo, enquanto os mais influentes pensadores na história da religião cristã falharam nesse ponto. É claro que muitos cristãos acreditam que uma pessoa inofensiva como Martin Luther King Jr. é o melhor exemplo da religião cristã. Mas isso apresenta um sério problema, pois a doutrina do jainismo é, objetivamente, uma orientarão melhor do que a doutrina do cristianismo para quem deseja ser como Martin Luther King Jr. Não há dúvida de que King se considerava um cristão devoto, mas ele assumiu seu compromisso com a não violência basicamente a partir dos escritos de Muandaskar Gandhi. Em 1959, King até viajou para a Índia a fim de aprender os princípios do protesto social não violento diretamente com os discípulos de Gandhi. E com quem Gandhi, um hinduísta, aprendeu a doutrina da não violência? Com os jainistas. Se você acredita que Jesus ensinou apenas a regra de ouro e o amor ao próximo, deve reler o Novo Testamento. Preste atenção especial à moralidade que ficará em evidência quando Jesus voltar à terra, deixando um rastro de nuvens de glória. Se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Segundo o Tessalonicenses 1 Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. João 15 Se levarmos em conta a metade das afirmações de Jesus, podemos facilmente justificar as ações de São Francisco de Assis ou Martin Luther King Jr. Levando em conta a outra metade, podemos justificar a inquisição. Qualquer pessoa que acredite que a Bíblia oferece a melhor orientação possível em assuntos de moralidade tem ideias muito estranhas, ou sobre orientação, ou sobre moralidade. Ao avaliar a sabedoria moral da Bíblia, é útil considerar questões morais que já foram resolvidas para satisfação geral. Considere a questão da escravidão. Hoje, o mundo civilizado inteiro concorda que a escravidão é uma abominação. Que instrução moral recebemos do Deus de Abraão a esse respeito? Consulte a Bíblia e você descobrirá que o Criador do Universo espera, claramente, que nós tenhamos escravos. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor, delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-los e por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão, perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhorareis com tirania, uns sobre os outros. Levítico 25 A Bíblia também deixa claro que todo homem tem liberdade de vender sua filha como escrava sexual, apesar de que nesse caso se aplicam certas restrições sutis. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, trata-la a como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Êxodo 21 A única verdadeira restrição que Deus aconselha acerca da escravidão é que não devemos bater nos nossos escravos tão severamente a ponto de ferir seus olhos ou seus dentes. Êxodo 21 Nem é preciso dizer que esse não é o tipo de orientação moral que conseguiu abolir a escravidão nos Estados Unidos. Em nenhum ponto do Novo Testamento Jesus faz objeção à prática da escravidão. São Paulo até exorta os escravos a servirem bem aos seus senhores, e especialmente bem aos seus senhores cristãos. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Refésios 6 Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra os próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhores fiéis não os tratem com desrespeito, porque são irmãos, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois eles, que partilham do seu bom serviço, são crentes e amados. Ensine e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 1 Timóteo 6 Deve ficar bem claro a partir dessas passagens que, embora os abolicionistas do século XIX estivessem moralmente certos, estavam do lado perdedor da discussão teológica. Como disse o reverendo Richard Fuller em 1845, aquilo que Deus autorizou no Velho Testamento, e permitiu no Novo, não pode ser picado. Aqui o bondoso reverendo pisava em terreno firme. Não há nada na teologia cristão que busque remediar as espantosas deficiências da Bíblia cerca dessa questão moral, talvez a maior, e a mais fácil, que nossa sociedade já teve de enfrentar. Em resposta, cristãos como você muitas vezes notam que também os abolicionistas obtiveram na Bíblia uma considerável inspiração. Claro que sim. Há milênios as pessoas escolhem a dedo determinadas passagens bíblicas para justificar cada um de seus impulsos, sejam morais ou não. Isso não significa, porém, que aceitar a Bíblia como a palavra de Deus seja a melhor maneira de descobrir que sequestrar e escravizar milhões de homens, mulheres e crianças inocentes é moralmente errado. Com certeza não é a melhor maneira de chegar a essa conclusão, em vista do que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto. O fato de que alguns abolicionistas usaram certos trechos bíblicos para repudiar outros trechos não indica que a Bíblia seja um bom guia para a moralidade. Tampouco sugere que os seres humanos precisam consultar um livro para resolver questões morais desse tipo. No momento em que uma pessoa reconhecer que escravos são seres humanos como ela própria, com a mesma capacidade de sentir o sofrimento e a felicidade, ela compreenderá que, obviamente, é crueldade possuí-los e tratá-los como se fossem equipamentos agrícolas. É notavelmente fácil para qualquer pessoa chegar a essa brilhante conclusão, e, contudo, ela teve de ser difundida a ponta de baioneta em todo o sul dos Estados Unidos, entre os cristãos mais piedosos que este país já conheceu. Os 10 mandamentos também merecem alguma reflexão neste contexto, pois, ao que parece, a maioria dos americanos acredita que eles são indispensáveis, tanto do ponto de vista moral como do legal. É verdade que a Constituição americana não contém nenhuma única menção a Deus e que foi amplamente condenada, na época de sua elaborarão, por ser um documento não religioso. Mesmo assim, muitos cristãos acreditam que nosso país foi fundado sobre princípios judaico-cristãos. É estranho, mas os 10 mandamentos muitas vezes são citados como prova incontestável desse fato. Se a relevância desses mandamentos para a história dos Estados Unidos é questionável. Nossa reverência por eles não é acidental. Afinal, essa é a única passagem bíblica tão profunda que o Criador do Universo sentiu necessidade de escrever fisicamente, ele próprio, gravando os mandamentos na pedra. Sendo assim, poderíamos esperar que estas fossem as frases mais grandiosas jamais escritas, sobre qualquer assunto, qualquer idioma. Aqui estão eles. Aqui estão eles. Prepare-se. 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagens esculpidas. 3. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não cometerás adultério. 8. Não roubarás. 9. Não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. 10. Desses preceitos, Êxodo 20, os primeiros quatro não tem nada a ver com a moral. Tal como são expressos, proíbem a prática de qualquer religião que não seja judaico-cristã, como o hinduísmo. A maior parte da arte religiosa, o uso de expressões com a palavra Deus e a execução de todo e qualquer trabalho corriqueiro durante o sábado. Tudo isso sob pena de morte. Podemos nos perguntar até que ponto esses preceitos são vitais para a manutenção da civilização. Os mandamentos de 5 a 9 de fato tratam da moral, embora não se saiba quantas pessoas já honraram seus pais ou se abstiveram de cometer assassinato, adultério, roubo ou perjúrio por causa desses preceitos. Admoestações desse tipo são encontradas em praticamente todas as culturas, em toda a história humana registrada. Não há nada de especialmente incisivo na maneira como são apresentadas na Bíblia. Existem razões biológicas óbvias pelas quais as pessoas tendem a tratar bem seus pais, e a fazer mau juízo dos assassinos, adúlteros, ladrões e mentirosos. É um fato científico que emoções morais, tais como o senso de justiça ou o horror à crueldade, precedem qualquer contato com as escrituras. De fato, estudos sobre o comportamento dos primatas revelam que essas emoções, em alguma forma, precedem a existência da própria humanidade. Todos os primatas, nossos primos, demonstram parcialidade para com sua própria família ou tribo, e de modo geral não toleram o assassinato e o roubo. Também não gostam, de modo geral, de trapaça nem de traição sexual. Os chimpanzés, em especial, demonstram muitas das complexas preocupações sociais que esperaríamos ver em nossos parentes mais próximos no mundo natural. Assim, parece bastante improvável que o americano médio receba a instrução moral necessária ao ver esses preceitos inscritos no mármore sempre que entre em um tribunal. E o que devemos pensar do fato de que, ao encerrar seu tratado, o Criador do nosso universo não conseguiu pensar em nenhuma preocupação humana mais premente e duradoura do que cobiçar escravos e animais domésticos? Se formos levar a sério o Deus da Bíblia, devemos admitir que ele nunca nos dá a liberdade para seguir os mandamentos dos quais gostamos e negligenciar os demais. Ele tampouco nos diz que podemos relaxar nas penalidades que ele impôs por desrespeitá-los. Se você acha que seria impossível melhorar os 10 mandamentos com uma afirmação de moralidade, você realmente deveria fazer um favor a si mesmo e ler as escrituras de algumas religiões. Mais uma vez, não precisamos ir mais longe do que os jainistas. Mavira, o patriarca jainista, superou a moralidade da Bíblia como uma única frase. Não ferir, abusar, oprimir, escravizar, insultar, atormentar, torturar ou matar nenhuma criatura ou ser vivo. Imagine como o nosso mundo poderia ser diferente se a Bíblia contivesse essa frase como preceito central. Os cristãos abusaram, oprimiram, escravizaram, insultaram, atormentaram, torturaram e mataram pessoas em nome de Deus durante séculos, com base em uma leitura teologicamente defensável da Bíblia. É impossível se comportar dessa maneira aderindo aos princípios do jainismo. Como, então, você pode argumentar que a Bíblia oferece a expressão mais clara de moralidade que o mundo já viu? A Bíblia é a expressão mais clara de moralidade que o mundo já viu.